Então vamos na sequência, vamos começar então a criar o nosso CSS aqui, que eu dei o nome para ele default. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou querer pegar aqui para tudo, então quando eu quero pegar para tudo eu uso um asterisco e eu vou começar a explicar totalmente aqui o CSS, ele vai ser realmente do zero. O que eu vou configurar aqui de início? Uma margem para o meu site, para que ele fique ajustado e centralizado. Como que ele fica apresentado no navegador? Ele tem uma distância aqui na margem superior, como vocês podem ver, ela não está colada ali em cima, uma distância também pequena na margem esquerda. Então aí superior à esquerda tem um afastamento, eu quero coladinho, então eu vou pegar a margem e vou zerar ela. Margem é 2.0, vou até aumentar mais um tiquinho aqui, caso dessas pontuações fique mais fácil para vocês verem. E aqui eu vou jogar um automático para ela. E aqui eu vou dar um paging, o que é paging? Paging é o espaçamento dela, o espaçamento também vai ser zero, o espaçamento interno, depois eu explico para vocês ali na página. Então, tanto a margem quanto o espaçamento interno, zero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir, deixa eu ver se ele já tira mesmo sem eu definir o espaço do corpo. Vou dar um F5? Ainda não. Por que ele não entendeu ali aquilo que eu passei? Primeiro, porque eu não falei qual que é o corpo da página, então eu vou criar aqui, qual que é o corpo da página. Se eu vir aqui no meu índex, eu tenho uma tag que define ele, aqui ó, que é uma tag div que é definida como corpo. Então, eu posso apontar para ela aqui no meu CSS, né? Mas, embora eu vou apontar para o corpo inteiro, porque aquela tag corpo, ela é apenas uma parte, a parte de dentro do conteúdo. Então, eu vou pegar o bar aqui, que é o corpo geral, que pega até mesmo o início da logo, e vou falar que ele vai ter uma largura de 900 px. Então, o widget ali na largura, 900 px. Pronto. Posso até separar isso aqui, como eu estava fazendo ali, ó. Pronto, o parâmetro eu coloco aqui, e aqui embaixo eu fecho novamente a minha tag. Ctrl S, vamos atualizar para ver se ele vai centralizar. Ah, tá. Então, já sei porque ele não está acontecendo nada. Por que ele não está acontecendo nada? Porque aqui, ó, no meu índex, eu não apontei para nada. Qual o CSS que eu estou usando? Nenhum. Eu tenho que colocar aqui, ó, ele default. Opa, apanha aí, ponto CSS. Salvo, Ctrl S e atualizo. Que mole, olha lá, o que eu falei. Então, já tenho encostado aqui em cima, zerado a margem, e já falei que todo o meu corpo, o meu conteúdo, vai ser de 900 px. Deixa eu só abrir aqui, ó, para a gente, se, se, que eu tinha terminado aquelas aulas, então eu fechei o layout. Então, deixa eu abrir ele novamente aqui. O corpo é o geral, é tudo. Desde a logomarca aqui até embaixo, toda a imagem que vocês estão vendo. O corpo é o body, na verdade. A ID, div, corpo, é só começa aqui, onde meu mouse está, né, pega toda essa área de baixo do conteúdo geral. Eu também tenho que passar parâmetros para ele. Eu falei que tudo vai ficar com 900 ali de largura. O que que eu vou passar, né, para o corpo? Vamos voltar lá. Deixa eu minimizar aqui. Para o corpo, eu vou colocar para ele a div, dele, né, que é a div corpo. Antes das divs, quando eu quero apontar para uma div, eu coloco a cerquilha, o jogo da velha ali. Então, ele vai entender para mim que vai ter uma div lá chamada corpo. E o que que eu vou falar para essa div corpo? Eu preciso saber primeiro onde que ela está, onde que é isso ali dentro do meu conteúdo. Beleza, eu coloco aqui um background, que é para colocar uma cor nela. Background, dois pontos, e vou usar aqui uma cor em hexadecimal, que é um tom de cinza. C0, C0, opa, C0. Perdão, eu estou gripado, então não vai dar para pausar a videoaula toda hora para tossir, não. Vou salvar isso aqui, Ctrl S, vamos ver se ele já está reconhecendo aqui a área. Então, é aquilo que eu falei, a área do topo, ela está fora da minha div, perfeito, aqui. Se eu vir aqui, ela está fora, essa área aqui é a área do corpo geral da página. A área da minha div corpo, se eu vir no meu CSS, no meu HTML aqui, eu vejo que ela começa depois aqui. Então, eu tenho aquela imagem da logo, olha aqui ela, e depois é que começa a minha div corpo. Então, quando eu aponto para ela aqui no meu CSS, ele entende que é somente aquela área lá que eu vou preencher dessa cor, somente o meu background ali. Quem já tem o conhecimento em CSS, vai achar essas aulas iniciais um pouco chatas, mas mesmo assim, eu ainda aconselho vocês a assistirem elas, porque eu estou passando o CSS aqui, eu vou passar o CSS3, o avançado dele, de acordo com o HTML5, então algumas coisinhas vão modificar. Então, na próxima aula, a gente dá sequência.